Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 10 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre Property Binding, só que hoje nós vamos focar no Binding de classes e estilos. Para essa aula, eu vou colocar um outro artigo aqui e vou colocar também um Combo Box aqui ou um Drop Down para que a gente possa escolher entre quatro diferentes estilos. E para esse exemplo, nós vamos utilizar o Bootstrap, que já tem uma carinha mais bonita e tem alguns estilos prontos para a gente poder utilizar. Então, aqui no site do Bootstrap, que é o getbootstrap.com, na parte de componentes, nós vamos utilizar esses componentes alerts. E o que nós vamos fazer? Nós teremos quatro divs, onde nós vamos aplicar essas classes, só que essas classes serão condicionais, ou seja, vai ser de acordo com a nossa seleção no nosso Combo Box ou Drop Down. Então, aqui no nosso HTML, que é no Data Binding Component, que é o HTML que a gente tem trabalhado nessas últimas aulas, eu vou colocar um outro artigo aqui e já vou colocar o meu Combo Box. Pronto. Então, aqui no meu HTML, eu tenho um artigo novo, coloquei um H3 aqui, que é só para ter um título, para a gente poder distinguir desses outros dois exemplos que nós fizemos na última aula. Coloquei aqui uma informação, apenas uma label, selecione uma classe. E aqui nós temos um Combo Box, que é um Select, com quatro opções. Essas opções nós vamos mostrar Sucesso, Info, Warning e Erro, que é exatamente o Sucesso, Info, Warning e Erro que nós temos aqui no Twitter Bootstrap. Os valores ainda estão em branco, porque nós vamos fazer essa parte juntos. Se vocês repararem, essas divs, elas têm algo em comum. Aqui na parte do Class, a classe que é aplicada aqui na div, todas elas têm o Alert e todas elas têm o Role Alert também. A única coisa que diferencia uma div da outra, uma mensagem da outra, é essa classe aqui, que cada uma delas tem uma diferente. Uma é de Sucesso, outra de Informação, outra é de Warning e a outra é de Erro. Então, essa é a única coisa diferente que nós temos aqui nas nossas divs. Se a gente for olhar como está o nosso código até agora, nós temos aqui, selecione uma classe com quatro opções, o que nós vamos fazer? Para facilitar a nossa vida, eu vou copiar essas quatro divs aqui e vou colocar aqui no código, bem debaixo dessa quebra de linha aqui. E se a gente voltar aqui no nosso exemplo, nós temos aqui quatro mensagens e cada uma delas com background diferente. Se a gente remover esse Alert Success, Alert Info, Alert Warning, etc., vocês vão ver que vai acontecer que essas mensagens vão deixar de ter aquele background colorido que elas têm. Então, nós temos aqui só as mensagens mesmo. Para facilitar aqui, eu vou mudar isso aqui para Sucesso, Info, Warning e Erro. Só para a gente ter aqui mensagens diferentes. Então, todas elas continuam tendo, sendo alertas, porém agora elas deixam de ter o background colorido. O que nós queremos fazer? É, quando o usuário selecionar, por exemplo, Sucesso, aqui nesse alerta de Sucesso, eu quero que o fundo fique azul. Se eu selecionar o Info, por exemplo, seja verde, né? Se eu selecionar o Info, por exemplo, aí sim o background vai ficar azul. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui no valor, nós vamos atrelar exatamente esse valor aqui, de Alert Success, Alert Info, Alert Warning e o Alert Erro. Dessa maneira. Então, nós temos o valor, se a gente voltar agora para o nosso exemplo, se eu mudo aqui, ainda não acontece nada. O que nós precisamos fazer então? Então, nós precisamos dar um valor para esse combo box. Como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos utilizar jQuery, podemos utilizar JavaScript puro, enfim. Nós podemos colocar isso, nós podemos fazer um binding em uma variável aqui do nosso componente. Mas nós estamos querendo trabalhar com class binding aqui nesse exemplo. Então, para representar esse select, eu vou criar uma variável local aqui no Angular e vou chamar ela de classe. Então, essa classe, quando eu referenciar essa variável em outros locais aqui do meu template, ela estará fazendo referência a esse select. E para a gente poder conseguir verificar as mudanças nesse select, nós vamos escutar o evento de tind. Na próxima aula, nós vamos ver com detalhes como é que funciona o event binding no Angular. Mas o que vocês precisam saber até agora é que property binding nós fazemos com colchetes e o evento nós fazemos com parênteses. Agora que vem a lógica que nós vamos aplicar aqui nas nossas divs. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pular aqui de linha, só para ficar um pouco melhor. Vou fazer aqui. Depois a gente faz isso com os outros, para ficar um pouquinho melhor. E aqui, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos fazer o class binding do Angular 2. Como é que funciona o class binding? O class binding, ele também é uma maneira de property binding, porém aplicado a classes. Então, nós utilizamos colchetes. Nós vamos fazer referência à classe. Então, aqui é o class. Ponto. E aí, o nome da classe que a gente quer aplicar. Qual que é o nome da classe na parte de sucesso? É o alert success. Porque aqui a gente quer que fique alert e alert success. Então, o alert success só vai ser aplicado caso a classe ponto velho, ou seja, o valor desse select aqui, então classe e velho de valor, for igual, aí aqui eu vou colocar aspas simples, alert success. Se a gente vir aqui agora no nosso exemplo, vocês podem ver que está selecionado o sucesso. Se eu selecionar o info, o classe ponto velho deixa de ser o sucesso e nesse caso não é aplicado mais a classe para essa div aqui. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui para esses outros. Aqui vai ser o alert info, aqui vai ser o alert warning e aqui vai ser o alert danger, ok? Pronto. Então, aqui na div eu apliquei o info para info, o warning para warning e o danger para erro. Então, o que que vai acontecer? Quando eu selecionar sucesso, apenas essa div aqui vai ter o background da classe de sucesso. Se eu selecionar info, apenas essa div aqui vai ter o background de sucesso. Então, assim nós temos as condições aplicadas através do class binding. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui também, deixa eu até copiar aqui esse sucesso, vou botar aqui, olha, texto colorido conforme valor do combo box, algo assim. Como é que eu vou fazer então para poder aplicar a classe que for selecionada aqui? Como o class binding é um property binding, então a gente pode simplesmente vir aqui também e fazer o uso de interpolação. Classe, fazendo referência a essa variável, ponto velho. E aí, sim, essa div aqui vai ter a classe referente ao que for selecionado no combo box. Sucesso, info, warning e erro. Então, essa é a parte de class binding que nós podemos fazer. Nós podemos utilizar tanto a interpolação para poder colocar o valor diretamente aqui dentro do class, ou então, caso nós tenhamos várias classes diferentes na nossa div e elas serão apenas aplicadas dependendo de uma condição, nós então podemos utilizar o property binding de classes através aqui dos colchetes e utilizando o class ponto e o nome da classe que a gente quer aplicar e aqui sim vai ser o valor de true ou falso condição se vai ser aplicado ou não. Vamos fazer agora um outro exemplo que é a parte de estilos. Quando nós vamos aplicar um CSS no nosso componente HTML, nós podemos fazer isso ou através da classe mesmo ou através de estilos. Então, aqui eu vou colocar uma outra div e vou botar aqui um texto. Esse texto somente aparece em caso de erro. O que eu quero fazer? Esse texto aqui, ele está aparecendo, mas eu quero que esse texto apareça somente em caso de erro, ou seja, somente se eu selecionar o erro aqui no meu combo box. E eu posso também aplicar tanto o class alert, aqui de novo, alert danger, o role alert, ou seja, posso estilizar aqui o meu componente do jeito que eu quiser. O que nós estamos querendo fazer aqui? Quando a gente vai aplicar um estilo, nós podemos fazer style, display, pode ser o block. Se eu quero que esse componente apareça, ou então eu posso fazer o non, caso eu quero que esse componente fique escondido. É assim que a gente mostra ou esconde componentes HTML na nossa tela. Então, eu quero fazer isso daqui, só que eu quero utilizar o style binding do Angular 2. Como é que a gente vai fazer isso? Property binding, aqui nós estamos utilizando o estilo, ponto, qual que é o nome do estilo? É o display. Então, como que vai ser aqui o display? Como eu quero que esse texto apareça somente em caso de erro, então eu vou fazer o seguinte. Class.value for igual ao alert danger. Então, posso utilizar o operador ternário, block, para poder aparecer. Se não for o erro que esteja selecionado lá no meu drop-down, então eu coloco o none. Vou deletar aqui para a gente ter. Então, vai ser um estilo aplicado também condicionalmente. Se eu voltar aqui para o browser, sucesso não está aparecendo. Se eu vir aqui para o warning, também não aparece. Se eu vir aqui para o erro, aí sim, esse texto vai aparecer em caso de erro. E nós podemos utilizar esse binding de estilos com qualquer estilo que a gente queira aplicar no nosso template. Então, esse foi um exemplo das diferentes maneiras que nós podemos fazer binding de classes e estilos nos nossos componentes HTML. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o binding de eventos. Então, nós vamos aprender como escutar eventos utilizando o Angular 2. O código fonte, como sempre, está no GitHub. O material de apoio está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima. E aí